Bem-vindos e bem-vindas a Lyon. A gente vai conhecer coisas bem diferentes. E Lyon, gente, é uma cidade pra você passar alguns dias e aproveitar a paz. Cara, essa cidade aqui pra mim, ela é maravilhosa. Vocês estão vendo que mesmo... Hoje é sábado, né? Hoje é sábado? Ué, sábado de manhã o marché não tá super cheio. É uma cidade muito tranquila e a gente vai mostrar pra vocês alguns pontos diferentes. Esse aqui é o Marché de Montplésir e ele fica bem na frente do Museu dos Irmãos Lumière, que foram os responsáveis pela criação do cinema. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente encontra no marché classique francês, bem clássico mesmo, legumes e frutas frescas, um pouco de roupa, um pouco de utensílios de cozinha e depois a gente vai entrar no museu. Então, isso é a partir que a visita de hoje está começando. Tchau, tchau, tchau. E aqui onde a gente está era a casa deles. Sim, a casa deles. Essa coisa linda, esse museu lindo que a gente vai ver, que vale a pena a visita pela arquitetura e pela história. Afinal de contas, eles inventaram o cinema. São eles os responsáveis pela sétima arte. E a gente tem aqui um jardim lindo, enorme. Fazia parte da casa deles também? E agora aqui, olha, essa entrada, a porta principal? Não? Não, 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 é a porta para os cheveux. Ah, olha só! Como uma porta cocheira? Sim. A porta cocheira? É isso, exatamente. A porta cocheira, a porta cocheira, a porta cocheira da casa e a outra porta cocheira. Ok. Ok. E perjoli, levitra, tu... O jardin d'hiver, mas c'est une... une serre, une veranda. Une veranda, une serre, uma serra. Uma serra não, olha eu. Ah, uma estufa. No jardin d'hiver. O jardin d'hiver, o jardin d'hiver, c'est bon. Olha, já vamos aproveitando que eu estou com a minha amiga francesa e daí a gente só vai pegando o vocabulário e vocês vão aprendendo. Olha gente, que coisa linda. Esse é le portail. Le portail. Avec le portillon. Le portail é grand, le portillon é petit. Donc, je vais pointer le portail et le portillon. E lá, c'est la porte d'entrê. E lá, c'est la porte d'entrê. E lá, c'est la porte d'entrê. Bien travaillé, en bois. La porte d'entrê e a porta de servi. Parce que, como no Brasil, como você tem a doutido, de meter ventre por essa porta, ela é domestica, passa por uma outra. Por uma outra. Jamais, nunca se passa, ela passa por a porta d'entrê. E, en fait, então, isso é a casa, e tem que imaginar que lá-bas, tudo isso, lá, ou uma porta de immeuble, são as usinas. Ah, ok. Porque, em fato, antes de inventar o cinema, eram principalmente os industriais. Ok. E qual era a usina mais corrente? Eu acho que... Você disse de texil, mas de texil, era a croix também? Não, mas aqui, eu acho que eles fizeram as películas de fotos. Ah, as películas de fotos. Mas eles vão me dizer ao interior o que eles fizeram. Eu não prefiro fazer todas as vestidas. Porque eu sei que há usinas aqui, tudo isso. Os bâtimentos que você vê aqui, você tem que imaginar os campos à perda de vista. Isso, Lyon, não chegava até lá. Lyon, é realmente a presquisa. Aqui, nós estamos um pouco longe. Tanto sendo próximos, é por isso que há uma grande casa, há de uma casa, com os jardins, as usinas. E hoje, as usinas, nós não guardamos que o Instituto Lumia, que você vê em frente. Super. Mas o Instituto Lumia é a casa? Sim, sim. Com os grandes detalhes. Você quer que nós iremos mais longe, para que você veja a casa com o recul? Não, depois podemos fazer. Ok. Vamos lá? Sim. Bom dia, gente. Bom dia, então? Le Musée. Não esqueçam que é o ver... Opa, não foca no meu dedo, na palavra. Está aberto, né? Das 10 às 18 e 30. E aí é bom que tem no inglês também, mas vocês têm que aprender o francês, né? Não adianta. Aqui não é inglês com a Dani, é francês. On y va. É l'entrée. Bonjour. Quando você faz a visita aqui no jardim, você pode pegar o audio-guia, em francês, claro. E eles vão te contar que essa casa, ela data do final do século XIX, que era dos pais do Luiz e do Augusto, né? O Antoine Lumière e a sua esposa, que também ela tem um estilo Art Nouveau. Ó, gente, eu não sou muito fácil de decorar o Art Nouveau e o Art Décor. Só que eu aprendi que o Art Nouveau, ele tem mais um formato da natureza. Aí eu associo o Nouveau com o Nature. Aí foi assim que eu aprendi. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês ali nos Vitra. Deixa eu dar um zoom. Vocês vão ver que tem bastante elementos da natureza. As flores, as curvas da natureza. Aí foi assim que eu decorei, que o que é Art Nouveau e o que é Art Décor. Tá? Então aqui é tudo no Art Nouveau. Essa casa é muito bonita e é onde está, então, o museu, né? Dos irmãos, que vai contar a história do cinema. Vamos lá, então. Olha só isso aqui. Uma invenção de 1900 pra Exposição Universal de Paris que os irmãos filmaram em 75 milímetros, né? O início dos tapetes, né? Como é que a gente fala? No francês é tapirroulon. Mas, né? Foi inventado lá em 1900 com madeira. Olha só. A Exposição Universal de 1900, ela é muito importante pra várias criações que existem em Paris até hoje. Incluindo a Torre Eiffel. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história da Torre Eiffel, eu aconselho o filme Eiffel. Claro que tem muita ficção, tá? Não é assim 100%. História real é focada muito mais numa história fictícia de amor. Mas, conta um pouquinho, dá pra ver um pouquinho de como que é a construção da torre, como é que era na época, uma Paris datada. Bem interessante. Olha aqui a figurina pra fazer as sombras, os personagens e gravar. Quase a criação do stop motion também. Quem adora o cinema aqui é o lugar. Tchau. 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 E aí, até o 3D, gente. Até o 3D, em 1893, Julio Richard comercializa o primeiro aparelho utilizando placas miniaturas e tal, e com esse aparelho eles conseguiam fazer o 3D. Aqui tem um óculos pra você brincar, colocar e perceber ele em 3D. Claro que não vai dar pra ver, né? Mas é um farsa. Muito interessante. Fora a invenção da fotografia colorida. Então, a fotografia colorida, a história dela, nós temos aqui. E aqui as tintas, na verdade, que eram feitas ali, ó, de fécula de batata. Olha só que legal. Em fotos bem lindas, com um olhar muito interessante. Música Se inscreva no canal. Uma pequena casa com uma grande história, responsável por tudo que a gente vê hoje no dia a dia, tudo que a gente ama, todas as redes sociais, tudo que é foto, tudo que é mídia. Graças a eles a gente tem esse nosso meio de comunicação que está aqui. A visita custa 8 euros e 3 euros a mais pelo audio guia, para quem, claro, entende bem o francês para poder conseguir fazer essa visita e ver. Tem uma projeção muito interessante que mostra os primeiros filmes dos irmãos Lumière. Enfim, a Clem também estava me contando que eles tiveram depois uma descendência muito mais de mulheres e o sobrenome Lumière meio que desapareceu. Porque a gente só passa o sobrenome quando é do homem. E aí os descendentes tiveram poucos filhos homens e muito mais mulheres. Hoje em dia a gente quase não vê esse sobrenome Lumière, mas eles também foram responsáveis por grande parte do marketing que eles viram. Porque além de engenheiros, eles eram artistas e além de artistas, eles sabiam muito bem vender o seu produto. Então graças a eles a gente tem tudo isso aqui. E eu deixo vocês com essa visita maravilhosa do Instituto Lumière para vocês conhecerem um pouco mais da história do cinema. E a gente se vê nos próximos vídeos. Gros bisous!